Como colocar o app animado no seu PC nessa pegada aí pai, ó como eu configurei minha tela, não tem nada, ó como tá minha barra de tarefa, ó o culto, ó galera, ó transparente quando eu levanto o mouse aqui, ó, por mais que eu mexa aqui agora, ó, ela não aparece, vou ensinar vocês a configurar tudo isso aqui, onde baixar esse programa, é só no aplicativo da Play Store, webstore galera, aqui ó, esse app aqui, ó, Microsoft Store, que é da própria Microsoft, não tem negócio de problema, vamos lá, vamos para o vídeo. Primeiramente, né, vamos configurar nossa área de trabalho, né, ó, o botão direito em cima dela aqui é exibir, se eu botar aqui, ó, mostrar, já começa a cagar tudo, então vamos agora aqui, ó, exibir, desmarca aqui porque fica oculto, né, ou você pode simplesmente exibir, mostrar de trabalho, cria uma pasta, novo, área, vamos supor, na área não, você vai, você vai apertar Alt 255 e larga, Alt 255 é um código de espaço, fica sem nada galera, você pode estar alterando aqui, ó, em propriedade, né, o ícone de personalização, alterar ícone na área de trabalho e você vai procurar aqui, ó, o seu, né, invisível aqui, porém, é, no meu não tá funcionando, ele fica invisível, mas depois fica preto, já tentei várias formas aí, não dá, mas pelo menos fica só um quadrado preto na área e você faz o que? porque você copia tudo, joga dentro galera, ó, peraí que eu errei, foi a banana split toda, copia tudo e joga dentro e deixa só ela ali escondida, copia tudo, joga lá, quando você quiser ela é trabalho, ó, você abre e entra aqui, ó, mas eu não quero isso não, eu tirei tudo de dentro de novo, vou deletar ela e vou organizar com minha cara de, ó, é tudo de novo cá no canto, peraí que eu já volto, então o certo é eu volto aqui exibir, pronto, tirei, tá tudo beleza, né, agora como é que a gente faz, né, pra configurar aqui a barra de tarefa, galera, ó, vamos melhorar essa aqui, ó, primeiro, ó, vamos com o botão direito em cima da barra de tarefa, né, temos aqui, ó, barra de ferramenta, deixa não faz nada, pesquisar, tá vendo esse íconezinho ali embaixo de pesquisar, ó, se eu ocultar, ele some, vai diminuir já um problema, mas eu gosto de deixar esse íconezinho ali, beleza, deixa ali, eu gosto, você só vai deixar aqui os essenciais, botão direito na barra de tarefa, vem notícias e interesse, se você deixar, vai começar a ficar cheio de coisas aqui, ó, mostrar botão cortando, banana, ó, como começa a encher, ó, mostrar botão visão de tarefa, ó, como fica, você desmarca tudo isso aqui, ó, que você não tem interesse, desmarca essa, desmarca essa, mostrar botão espaço na tela, mostrar botão do teclado virtual desmarca, janela e cascata, mostrar janelas empilhadas, mostrar janela lado a lado, mostrar área de trabalho, gerenciador, bloquear a barra de tarefa não, configuração, aqui, ó, você vem aqui, galera, ó, em configuração, deixa eu minimizar aqui pra você ver, primeiro, lá em cima, ó, barra de tarefa, desativado, bloquear não, ocultar automaticamente a barra de tarefa no modo de área de trabalho, pronto, eu ocultei, se eu desmarcar aqui, ó, vai ficar sempre assim, ó, então, em área de trabalho, ela oculta, ó, beleza, ocultar automaticamente a barra de tarefa no modo tablet, deixa assim também, usar botão pequeno da barra de tarefa, você tá vendo aqui os ícones como são grandes, se você, ó, bota aqui, ó, ele ficou piquititico, ó, mas também não é muito legal, não, eu gosto de deixar assim, você faça do jeito que você quer, substituir, pronto, comando, polinizo, power, não sei o que lá, quando clicar no botão direito do mouse, no botão iniciar, não sei o que é isso, deixa lá, mostrar notificações no botão da barra de tarefa, é não sei o que mais lá, local da barra de tarefa, inferior, direita, superior, esquerda, aqui você vai botar, se é que é superior, ela vai vir pra cá, pra cima, ó, deixa aqui, inferior também, combinar botão na barra de tarefa, sempre ocultar rótulos, o que é isso, ó, se eu botar aqui nunca, o que é que acontece, fica tudo aqui, ó, quando a barra de tarefa estiver cheia, ou sempre ocultar, o que é ocultar, vai sair daqui tudo que você tá usando e vem pra aqui, ó, pra essa setinha aqui, galera, ó, ó, tá vendo aqui, ele vai vir pra aqui, então deixa aqui, beleza, afora isso, né, selecione os ícones que devem aparecer na barra de tarefa, isso é que é a área de notificação, você vai selecionar aqui, ó, rede, que é o computador, volume, deixe se você quiser, eu deixo alguns aqui, por quê? Porque é importante pra mim, beleza? Eu gosto de saber, pronto, aqui eu volto, ativar ou desativar ícone do sistema, relógio, deixo, volume, eu posso desativar ou não, rede, deixa ali, porque isso aqui, essas informações, né, que a gente tem que saber se o fone tá bom, a internet tá aqui, esse negócio aqui não saiu não, foi, rapaz, é só banana speed, peraí, 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 notícias e interesses, bingado, pra sumir aquela porcaria, pronto, então aqui você faz o que você quiser, deixa aí do jeito que você quer e pronto, tá vendo aí? Agora, como deixar a nossa barra de tarefa transparente, você vai entrar aqui, né, no pesquisar, vai na Microsoft History, vai pesquisar aqui por Lively, esse aqui, ó, Lively Wallpaper, galera, o meu já tá aberto, você vai baixar, né, quando você quiser desinstalar a DPC, como é que você faz? Muito simples, baixou, ele já tá no seu PC, você vai entrar aqui, ó, pra pesquisar, botão direito, desinstalar, ele vai desinstalar, você atualiza, ele some do seu PC da Microsoft, não sei o que lá, agora o que a gente vai fazer, vamos configurar aqui ele, galera, ó, entra nele, configuração primeiro, pra você depois aprender a mexer, vamos lá, na parte de configuração aqui na lateral, Iniciar com Windows, deixa ativado, porque quando você reinicia e inicia, ele já vai voltar com a configuração que você deixou, o plano de fundo, a animação, etc e tal, se não quiser, se não quiser usar pra você mostrar, gravar vídeo, você faz isso aqui e liga ele na hora que você quiser usar. Ícone na bandeja do sistema, deixa ativado, por que isso? Porque é aqui, galera, essa bandejinha aqui, ó, é ele, aqui tá fixado, porque eu fixei, ó, eu vou desfixar se eu quiser, ó, peraí, deixa eu atualizar, fechar a janela, mas ele tá aqui, ó, entendeu? Entendeu? A posadinha dele, mas se eu fechar, ele some, mas ele tá aqui, ó, entendeu? Vamos de novo pra configurar session, ícone da bandeja do sistema, deixa ali ativado, interface do ar ativado, tema, é o tema do seu negócio aqui, escolhe aqui o que você quer, só vai mudar aqui a cor dele aqui mesmo, tá vendo como ele tá mudando? Dinâmico e o modo escuro, deixa lá, pronto, tema. Aqui embaixo, volume, você fecha todo e exclui o volume, por que? Porque tem alguns, ó, paper, pai, que tem áudio, ele atrapalha, você pode botar até live do YouTube, vídeo do YouTube passando aqui, se você quiser. Vou lhe ensinar! Local do plano de fundo, você vai clicar aqui, ó, e adicionar onde você quer, disco D, disco C, pra não encher seu computador no disco C de plano de fundo, vídeo, entendeu? Eu deixo meu na área de trabalho, eu criei uma pasta lá, quando eu quiser apagar lá, eu apago, beleza. Depois eu vou te ensinar um bocado de coisa aqui. Vamos agora em desempenho, pai, desempenho. Quando outro aplicativo estiver em tela cheia, pausa ou continua play. Isso aqui é o quê? Se você tá gravando OBS e você tá com sua tela, filmando a tela, área de trabalho, por mais que você abra um aplicativo, o OBS filma a área de trabalho. Então, é legal você deixar isso aqui, ó, marcado, porque quando outro aplicativo estiver em tela cheia, pra mim, que tô vendo aí, eu sem fazer nada, não faz sentido ele tá lá de fundo usando. Vamos supor que eu tô jogando e ele tá gastando um pouco desempenho no meu PC, porque ele tá funcionando no fundo. Não é legal, então eu deixo pausado se for assim, se for em live ou se você quiser, deixa marcado aqui, ó. Outro aplicativo em foco, que é isso? Eu tô com esse aplicativo na frente aqui, ó, mas o meu mouse tá, ó, fazendo um movimento lá de fundo. Se eu botar pausa aqui, ó, meu mouse tá lá de fundo, ó, não vai. Só quando eu estiver passando, ó, o mouse lá na área de trabalho, mas eu botei o mouse aqui em cima, cliquei, ó, deu foco nessa área desse aplicativo, lá atrás não vai. Então, outro aplicativo em foco eu acho legal, né, porque às vezes você tá mexendo aqui, pá, nananana, o bagulho tá lá, mexendo muito louco. Notebook, você se vira, bota se você quiser aí, ó. Sistema, quando estiver na área de trabalho remota, deixa lá também. Regra de não sei o que lá, por tela, algoritmo, não sei o que lá, esse aí mesmo. Plano de fundo, galera. Imagem de área de trabalho ativada, entrada do plano de fundo, mouse, galera, ó, interagir com o mouse quando o aplicativo está em foco. Eu tô usando o meu mouse, meu aplicativo tá em foco de fundo lá e eu uso o mouse, eu quero que seja o movimento acompanhando o meu mouse. Então, deixa aqui ativado, viu, tem aqui teclado desligado desse mouse, não seja cabeção, não. Pluginho é todo tipo de vídeo, deixa aqui do jeito que tá ativado, tudo do jeito que tá aí, ó. Sistema, galera, ó. Aqui, ó, tema da barra de tarefa, essa função está em desenvolvimento ainda, ó. Porém, aqui, ó, eu posso botar, repara que minha barra de tarefa tá assim, ó, horrível. Eu venho transparente, pai, ó, agora ela ficou bonita, a paciência, tá maluco, ué? Agora, o que aconteceu? Minha área de trabalho ficou de qualidade, ó. Passo o mouse e fico mexendo, quando eu abaixo aqui, ó, ela aparece. Toda a configuração foi feita, agora vamos para o que interessa, galera. Entrar no aplicativo, voltar, e aqui, galera, ó, nós temos a biblioteca, que já vem com algumas pré-definições dele mesmo, né? A galeria, que disse que em breve vai ter aqui atualizações. Aqui é atualização, se você quiser verificar atualizações lá na... Se o aplicativo atualizou, é só você verificar. Se tiver aqui, você atualiza. E aqui, ó, se você tá ensinando, se você quiser colocar em duas telas, qual é o procedimento, como é que você faz o tutorial todo, configuração. É só você ler o inglês aí que você se vira, pai. Beleza? Pronto. E agora, o que é que eu vou fazer? Vamos começar por parte. Eu vou clicar aqui, ó, em mais. Temos aqui, ó, escolha um arquivo. Definir, não sei lá, dos arquivos. Esse arquivo aqui, você pode baixar o OPiP 4K animado nos sites que eu vou mostrar você, deixar na descrição. Ele serve pra quê? Pra foto estática ou vídeo. Então, aqui é interessante você usar aqui um vídeo, né? Como, por exemplo, eu baixei esse daqui. Você vai dar o nome que você quer, dá um ok. Pronto, galera. Tá aqui o meu vídeo de plano de fundo. Eu venho aqui, mexo aqui nas minhas coisas, abro o grug. Ele tá lá de plano de fundo mexendo, na linha quebrada. Pronto. Agora vamos de novo. Vou botar ele aqui no canto, cara, que eu gosto dele no cantinho. Vamos agora aqui de novo na outra função aqui, né? Insira o URL. Aqui eu coloquei o meu vídeo, mas eu vou abrir aqui o grug. Eu vou abrir aqui, ó, pá. Eu fechei, foi tudo com o meu nervosismo. Eu vou abrir o grug aqui. Vou pegar um vídeo do YouTube, né? Vou mostrar pra vocês aqui o que é que eu fiz pra descobrir esse plano de fundo dele aqui. Eu venho aqui, ó. Você pegou isso aqui, por exemplo. Copia o URL de um vídeo, minimiza aqui. Vai lá, adicionar o URL, ctrl-v e aperta aqui, ó. Pronto. Dá um ok. E aí agora você já vai ter esse plano de fundo aí, ó. Qualquer plano de fundo do YouTube, site que você tiver URL, você vai botar aqui. Isso aqui é a área de trabalho. Por isso que eu falei a você que se você não desativar aqui, ó, o áudio. Ó a merda que dá, ó. Pode não parar direito, ó. Beleza? Agora vamos aqui pra outra parte, que é avançado. Crie um papel de parede dinâmico. Esse aqui, ó, você vai pegar foto. Foto parada, né? Deixa eu pegar uma foto aqui muito louca. Um exemplo. Vou escolher esse daqui. Continuar. Ele cria uma máscara, galera, ó. Onde você passa seu mouse, ó. Ele mexe. Então temos essa opção aqui. E a outra opção, que é da própria biblioteca dele, que vem com esse efeito aqui. Você clica no botão direito, customizar. Aqui você pode estar trocando, né? O fundo, ó. Se você desmarca aqui, ó. Vai pra cor de background que você escolher aqui, ó. Não se esquece de mexer aqui na cor. E bota ela se você quer. Ou você ativa o background e chega aqui, ó. E aqui, no caso, é só foto parada, né? Então eu posso estar botando esse daqui. E fica assim minha área de trabalho. Posso configurar o efeito dela, ó. Customizar esse efeito aqui, galera, ó. Autovisual. Random, não sei o que mais lá, ó. Rando, você vai vendo o que é rando. A qualidade deixa alta. A resolução maior. Densidade do difusão, ó. Ó como ficou apagado. Se eu apagar, fica mais vivo. Ó, entendeu? A velocidade, ó. Tipo assim, ele não... Densidade de difusão. Ele não some. Pronto. Velocidade, ó. Lento. Ele não desfaz. É só você fazendo os testes aí, ó. Pressão. Ó. Pressure. Você que sabe o que é que você quer, pai. Velocity. Vai fazendo esse vir, ó. Marca isso aqui. O que é, ó. Quando desmarca, ó. Xando. Ele tipo vira uma sombra. Cheio de... Sei lá. Cola é full. É horrível. Quando você desmarca isso aqui, ó. Deixa assim. O blow não marca, porque deixa essa cor opaca assim. É horrível. Deixa isso aqui desmarcado. Isso aqui, deixa a gente que quer. E é isso aí, pai. Ativa isso aqui. Muda o seu background, galera. Só que esse modelo aqui é uma imagem estática com esse movimento assim, ó. De mouse. Beleza? E onde é que você baixar esse DPC? Muito simples, pai. Vou deixar aqui, ó. Calma, calma. Outra dica aqui também importante. Se você estiver vendo algum vídeo de algum cara que você goste do wallpaper dele, você pausa no momento. Botão direito assim, ó. Em cima do movimento, ó. Copiar o URL do vídeo no momento atual. Não, botão direito de novo na parte de fora. Repare, ó. Botão direito a primeira vez é assim. Botão direito fora, ó. Salvar a frame do vídeo. Nesse momento aqui, eu vou salvar a frame do vídeo, que eu já salvei ali pra vocês verem. Então, fica salvo essa pausa ali. Aí, você quer achar essa imagem. Você vai no Grug, abre. Vem aqui, ó. Pesquisar. A imagem X. E aí, o Grug se vira de achar pra vocês. Aí, você faz seu resto. Se você quer baixar ou não, se vire. Aqui é só a dica de DPC. Agora, o site, pai. O site. Além de site, né, mano. Eu fiz o quê? Eu cheguei no chat GPT. Eu posso chegar aqui, ó. Manda ele falar aqui, ó. Crie um prompt de comando para uma imagem de um dragão feroz que quer atacar uma garotinha e sai correndo cena de terro e ação em alta qualidade e cores vibrantes. Ele vai criar um prompt. Eu vou copiar aqui. Vou para Ideogram, né? Um site aqui, galera. Ó, que você pode criar, né? Suas imagens. Ó. Ctrl V. Bota aqui alto. 16 por 9. Temos o efeito aqui, ó. Se você quiser, ó. Cinematic. Foto. E clica em gerar. Ao mesmo tempo, você pode ir para o outro enquanto está gerando aqui, galera. Ó, nós vamos para Lexka. É um site que você pode pesquisar aqui pelo que você quer ou simplesmente envia uma imagem aqui, ó. Deixa eu botar aqui desse alien muito louco aqui. Vamos ver o que ela acha aqui para mim. Enquanto isso, Ideogram está fazendo aqui a minha super hiper mega cena de papel de parede. É, pai. Essa mão toda arrebentada aqui. Você faz o que você quer, né, pai? Você não é obrigado. Faltou mais coisa. Que você quer usar essa imagem, não tem problema. Botão direito. Salvar a imagem como área de trabalho. Salva ela. Na Lexka, tá procurando aqui, ó. Você pode achar a imagem que você quer, pai. Também. Nela aqui, você tem as outras opções. E aqui, você pode explorar, né, por estilos parecidos, né? Ou simplesmente clica em baixar. Pronto. Ideogram. Baixei. Baixei. Temos imagens. Modelo de imagens. Fora os sites aqui, galera. Quais são os sites? All Paper, né? Esse, dois, três, quatro, cinco. Vou deixar todos esses sites aqui na descrição, ó. Aqui temos vários modelos. Você pode estar usando também, ó. Call of Duty. Call of Duty. Games. Esse daqui. Vai passando. GTA. Vai passando, ó. Vários modelos aqui, ó. Esse é um dos sites. Esse aqui é outro site, né? Que você pode estar aqui, ó. Cadê, 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 cadê? Games. Já tá em game, mano. Já veio pra games. Aqui você pode clicar. Não, não quero baixar. Não clica no... Eu quero clicar na imagem pra abrir. E aparecer outras opções aqui, ó. Final Fantasy. Achou legal, ó. Bota em cima aqui da resolução. Cadê? 1920x1080. Dá, ó. Tem. Poxa, esse aqui eu achei legal, mano. Clica aqui pra baixar. Já fez o download. Deixa eu botar esse aqui, velho, que eu achei legal, ó. O Wallpaper é muito louco. Pronto. Aqui já tem esse site. Você se vira aí. Vamos pro próximo. O próximo é esse aqui, galera. Você vai pesquisar aqui o que você quer. Game, etc e tal. Escolhe aqui também o Wallpaper que você quer. Ó. Pulple. Não sei o que é Pulple. Pulple é alguma coisa. Massa, mano. Robote, futurista, digital. Se vira aí. Vai procurando o que você quer aí. Pronto. Esse é outro site. Imol é o não sei o que mais lá. Games. Você escolhe o que você quer. Aqui no caso é em vídeo, galera. Em vídeo eu já te expliquei como é, né? Você vai, procura aqui, ó. Deixa eu voltar aqui pra gente ver se achar um legal. Esse aqui eu achei legal. Faço Dorode. Ele ainda mexe. Faço Dorode. Enquanto isso, galera, o outro site é esse aqui. Anime, não sei o que lá. Wallpaper Games. Vou botar aqui Games também. Tem esse daqui que eu usei. Ó. É o mesmo, né? Pra quem gosta de um Snipation aí, ó. É só baixar, beleza? Já baixou ali. O que é que eu vou fazer? Eu venho aqui no meu programa. Adicionar como é vídeo. É aqui em cima. Como eu já expliquei. E uso esse aqui, ó. Configura. Se quiser botar o nome na descrição. Não precisa, não. Se quiser colocar, é bom. Não quiser, não coloca. E aí, pronto. Fica o seu negócio aqui, ó. O Multilogo. Quem gosta de academia, se vira com o seu Hulk aí. Então é isso aí, galera. Se tiver alguma dúvida, deixa nos comentários. Se gostou, o link vai estar tudo na descrição. Tudo organizado pra você. Valeu!